A nossa cidade é tudo pra nós, a Norte do Porto! A Torre dos Coelhos é uma torre cibernegra concebida por Nicolão Alzão. A torre é construída em pedra de granito, com seis andares, tem 75 m de altura e uma escadaria em espiral com 250 de grau, com uma vista fantástica para a cidade de Porto. Ribeira foi nesta zona do Porto que viveu uma das figuras mais carismáticas da cidade, o chamado Duque da Ribeira, conhecido por ter salvo várias pessoas. O bairro da Ribeira é um dos lugares mais importantes do centro histórico do Porto. O Pavilhão Rosa Mota possui este nome em homenagem à atleta portuense campeã olímpica e mundial na maratona. É um espaço destinado à realização de eventos. O Pavilhão Rosa Mota está localizado nos jardins do Palácio de Cristal. A Ponte da Luís I é um dos monumentos mais lindos da cidade do Porto. O Pavilhão Rosa Mota foi construído em 1886, feito em metal e mede cerca de 395 metros de comprimento e 8 metros de largura. O arco de ferro, que é tão característico, é o maior arco do mundo, em ferro por jado. A Igreja do Nosso Senhor da Lapa é uma igreja católica situada na cidade do Porto, dedicada à Nossa Senhora da Lapa. O coração do Pedro IV é guardado na igreja a cinco chapes desde 1837. A igreja foi edificada pela Irmandade da Nossa Senhora da Lapa, instituída em 1755. E faz parte de um conjunto edificado que inclui o cemitério da Lapa, a Escola Primária da Irmandade e o Hospital da Irmandade da Lapa. Casa da Música Casa da Música É a principal sala de conselhos localizada na Avenida da Boa Vista, no Porto. Edifício da forma poliética concebido pelo holandês Rainn Collins. Casa da Música é hoje o maior icono da cidade do Porto. E mesmo no país, no que se refere a instituições artísticas. A Libraria Lela situa-se no centro histórico na cidade do Porto. Em vista do seu valor histórico e artístico, a Lela tem sido conhecida como uma das mais revelas Libraria do mundo por diversas personalidades e entidades concebidas pelo engenheiro Xavier Steele. A Libraria Lela é um dos mais emblemáticos e difíceis flutuentes no interior, na escadaria dos grandes dimensões de acesso ao primeiro piso. É a marca mais significativa da Libraria. Em 2016, há nem frustrou 110 anos de insistência. A Libraria foi visitada por mais de um milhão de pessoas. O Estádio do Dragão é um estádio de futebol situado na cidade do Porto e é propriedade do Futebol Clube do Porto. O estádio foi projetado pelo arquiteto Manuel Salgado e inaugurado em 16 de novembro de 2003. Tem uma capacidade para 50 mil espectadores. O nome do Estádio do Dragão foi escolhido pelo Presidente Jorge Júlio Pino da Costa, com referência ao dragão que figura no emblema da Colômbia. Trata de dra allí ! Port Mens Raisas Deputivo de Cortes Deputivos de Porto e Polí nasÇadas Obrigado.